Boa tarde, meu nome é Albino Ampeçã, sou do Grupo Ampeçã. Em nome de todo o Grupo Ampeçã, a gente está muito feliz com essa nova aquisição, o 9620, e com a Exact Emerge, que está para chegar. E, mais uma vez, eu acho que não adianta de nada a tecnologia estar aí se a gente não sabe usar. Então, eu vejo que o grande aproveitamento hoje da tecnologia está em alguém que sabe explicar. E a MacCampo, mais uma vez, inovando e trazendo para o cliente a Universidade no Campo, que é a Havan, os especialistas que pegam realmente, tiram a dúvida e te mostram. Então, eu acho que, com isso, a MacCampo claramente está a passos de distância da concorrência dos outros. Não só pela qualidade da máquina, mas pela qualidade do pessoal que nela trabalha e veste o verde com vontade. E, cada vez mais, aqui no grupo, nós estamos vestindo o verde, apostando na marca. E, não só pela marca, também pela MacCampo, que, em todos os momentos, tem dado respaldo e estado ao nosso lado. Estamos muito felizes. Obrigado, Edwin. Obrigado a todos da MacCampo.